Hoje temos aqui o prazer de apresentar Três Feras do Futebol. Vamos começar aqui com o Nelsinho Maravilha, que é treinador de futebol. Então, ao seu lado nós temos o Ney Maidana, que já foi inclusive presidente da Chapecoense no momento que a Chapecoense começou a ascender para a Série A com grandes dificuldades. E lá na ponta esquerda nós temos o Denilson, ex-craque do Glorioso Esporte Clube Internacional. Hoje um pouquinho mais, passou do tempo um pouquinho, está nos veteranos de Chapecoense. Acho que está bom para a bolinha dele, o Nelsinho Otô Escalaria no time principal ainda. Olá a todos, é uma satisfação mais uma vez estar nessa emissora e ter o Denilson aí do nosso lado, fazendo parte do Master da Chape, e é sempre bom ver grandes jogadores vestindo a camisa verde e branca. Ney. Olá Plínio, o Nelsinho, um abraço ao Denilson, a todos os telespectadores que estão acompanhando o programa. Verdade, o Denilson, nós acabamos indo jogar alguns jogos aí na região, e coincidentemente ele jogou um jogo contra nós. E aí a gente viu que ele estava num nível técnico, num nível físico muito bom ainda, nós contratamos ele. Está certo. E aí Denilson, o que você acha disso? Tudo bem contigo? Tudo bem, olá para todo mundo aí. É bondade do Ney, do Nelsinho, né? Acho que a gente se cuida um pouco ainda, né? Sim. Então, corre um pouco mais. Estou com 46. 46? 46. Tu estás morando em Chapecó, não? Não, eu moro em Cascavel. Cascavel? Cascavel. Mas então só vem aqui, dá um pitaco e volta? Isso, a gente vem, joga... Lá não te escalam de jeito nenhum. É, eu tenho que ir aonde que me chamam. Vai que a turma do Londrina te vê jogando lá e diz, opa, para aí um pouquinho, esse cara aí é nosso. Mas tem 50 anos, não interessa. Interessa se joga bola, né? Às vezes tem os guris aí que, né? 18, 20 anos, não jogam nada, né? É, pelo menos correr a gente corre, né? Mais que os outros. Tá bom. Muito bem. Bom, temos eventos ainda hoje no estádio, até o fim da noite, com caminhada, com missa, enfim, com o reconhecimento do torcedor aos atletas que certamente estão no céu, que o homem levou-os para lá para fazer um time bom. E aquele time era bom, né, Ney? Aquele time... Geralmente tem o ditado que, depois que parte para outro mundo aí, que fica bom, né? Mas nós somos testemunha disso, que aquele time, eu principalmente convivia diariamente com eles, era diferenciado em todos os sentidos. Era um grupo muito unido, homogêneo, muito... Existia muito respeito, né? E, tecnicamente, era um dos melhores times que a Chape tinha montado até hoje, né? Então, a gente sentiu muito por isso, porque eram pessoas muito do bem. A gente sabe que, às vezes, você tem grupo que você tem muita dificuldade de manter, que tem jogadores com personalidades muito diferentes, muito difíceis. E, mas aquele grupo não, aquele grupo... Era fraterno. Era, exatamente. Era uma... Existia uma harmonia entre eles, era impressionante, né? A forma que eles se tratavam, a forma que se respeitavam e a forma que eles atuavam dentro de campo, né? Tanto na parte física quanto na parte técnica. Tanto na parte física quanto na parte física.